Aconteceu no último final de semana o circuito mais de beat tênis na praia de Piranji e a equipe aqui de Curras Novos foi e fez bonito e quem fala pra gente é o competidor e o professor Michel. E aí professor, como é que as equipes de Curras Novos foram nesse circuito? Bom, vamos lá. A gente teve várias premiações, né? Tanto nas duplas masculinas, simples e mista. Eu e meu parceiro Júlio, a gente foi campeão na categoria C. Marco e Bia foram campeão na mista. Além de Bia ter sido também campeã na simples, vice na dupla do gênero feminino e Júlio foi campeão na simples e junto com Marco, o Augusto foi terceiro colocado na categoria mais 30. Desde que começou o Centro Esportivo do Rei, o beat tênis vem sendo um destaque muito grande e ganhando inclusive visibilidade em todo o estado. Como é que você avalia essas participações, esse crescimento do gosto pelo esporte aqui na cidade de Curras Novos? Bom, eu acho que o esporte na cidade de Curras Novos vem de uma crescente. Assim como o beat tênis em todo o estado, como no Brasil, no mundo, aqui também a gente vem acompanhando essa crescente do beat tênis, né? A gente começou com poucas quadras, hoje a gente é um clube gigantesco, tendo também o apoio de Júnior e de Aline, que são os Júnior aqui do Centro Esportivo do Rei. Quais são as próximas competições? Qual é a agenda que o pessoal aqui do beat tênis estará daqui pra frente? Bom, a gente também está participando de todas as competições nas duas federações, né? Hoje o beat tênis está dividido em duas federações, que é a CBBT e a FBT. Então a gente vai estar participando agora no início de março, em Natal também, no Arena Esportes. E o beat tênis não tem idade, e a prova disso é o atleta Luiz, de 13 anos, que participou e fez bonito na competição. Luiz, conta pra gente um pouquinho da sua experiência lá na competição. Eu e meu parceiro Vinícius treinamos aqui muito, e quando chegou lá, a gente fez o que treinou aqui e conseguimos ficar em terceiro lugar. E também eu fui em outra categoria, que eu não tive muito sucesso e saí nas fases de grupo. Como você avalia a experiência de estar indo até a capital, pra estar competindo num esporte tão novo, mas que está juntando tantas pessoas? Eu acho muito bom, que é bom isso aí, pra conhecer novas pessoas, ganhar mais experiência. Bem такое experiência. É isso. é isso. 4 D 5 D